No meu trabalho eu não falto compromisso, né? As pessoas se orgulham de falar, nunca faltei no meu serviço. Mas e com você? Qual o seu nível de compromisso e comprometimento que você tem com você e com a sua vida? Casamento é comprometimento. Quando você casa com alguém, você está assumindo um compromisso. Quando você trabalha para alguém, você está assumindo um compromisso. Qual o nível do compromisso que você assume com você?